Bom dia, minhas virtuosas! Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Temos um sábado nesse vlog. Sim, hoje é sábado, gente. Eu já tô aqui fazendo meu almocinho. Isso é algo muito, muito, muito rápido, assim, meio que... Aqui a gente fala enjambrado. Vocês conhecem a palavra enjambrado? Conhece? Me diz aqui se vocês falam assim enjambrado. Quando a coisa é meio... Como que eu posso dizer pra vocês? Eu só sei a palavra enjambrado. Mas, enfim, gente. Levi tá dormindo lá no meu quarto, no Bercinho. A Dona Maria acabou de parar de bater. Tô lavando roupinha, sim. Eu lavo roupinha, gente, aqui em casa. Só não lavo no domingo e, às vezes, eu lavo no domingo também. Mas todos os dias. Por quê, Vã? Porque eu não fico com aquelas coisas acumuladas de roupa, né? Às vezes, quando tem muita chuva, isso acontece. Mas se eu tenho sol, gente, eu tô lavando. Porque eu lavo, recolho e dobro, né? Então, nunca eu tenho aquelas montanhas de roupa pra dobrar, né? Por isso, né? Oi, filhote. Por isso, né, gente? Porque acaba que eu lavo todos os dias. Se tem máquina, né? Se não tem uma máquina completa, eu não lavo. Mas aí, se eu não tenho uma máquina naqueles dias, às vezes, tem um cobertor, alguma coisa, enfim. Então, tinha umas roupinhas pra bater, eu já bati. Marido foi levar lixo lá pra frente. Até agora não voltou. Não sabemos o porquê. Tá conversando com algum vizinho, provavelmente. E Kelsinha levantou agora. Agora já é meio dia e meia. Tá gostando? Tá bom pra vocês? Meio dia e meia, gente. Eu não exijo nada, assim, né, das meninas de horário de acordar no final de semana. Yasmin também já levantou. E amanhã é o aniversário da Yasmin. Yes! Então, daqui a pouco tá chegando uma surpresa que a gente fez pra amanhã, né? Pro aniversário dela. Por isso que eu tô falando baixinho. E amanhã, vocês verão, no vlog de amanhã. No caso, no próximo vlog. Hoje à tarde, a gente vai comprar o presente da Yasmin. Ela escolheu o que ela quer. Só ela não vai ter direito a escolher a cor e o modelo. É nós que vamos escolher. É um tênis, é um all-star. Então, à tarde, a gente vai também pegar esse tênis. Quero ver se eu encontro umas coisinhas que eu quero comprar aqui pra casa. Então, tudo isso eu vou mostrando nesse vlog aqui pra vocês hoje. Deixa eu mostrar o que eu tô aprontando aqui na cozinha. Tá se inscrevendo no canal. Se ainda não é inscrito, ativa o seu sininho de notificação e me siga no Instagram, gente, que tá aqui embaixo. Então, assim, gente, né? Não tinha quase nada pronto. Então, tô fazendo o arroz bem caprichadinho. Fritei ele bem no azeite. Coloquei azeite de oliva. Então, ele vai ficar com saborzinho. Tô cozinhando ovos, que vai ser a nossa principal proteína da comida de hoje. Ó, tinha um pedaço de bacon ali, cortei grosseiramente, coloquei aqui, porque eu vou fritar esse bacon. Junto com esse restinho de feijão aqui, vai sair um mexidinho, assim, gostoso. E aqui vai sair a nossa salada com... É maionese, né? Cenoura com beterraba e maionese, gente. E vai tá pronto o nosso almoço, né? Tem nutrientes, é comidinha caseira, a gente mesmo que fez, sabe o que tá colocando, sabe o temperinho, sabe o óleo que tá usando. Eu acho muito importante isso, né? E não deixa de ser alguma coisa muito rápida que a gente tá fazendo, né? Não tô fazendo nada mirabolante, assim, mas vai sair uma comidinha, né? Então, as crianças vão comer uma comidinha. É, aqui em casa a gente nunca pede vianda, porque... Eu sei que muita de vocês tem esse costume, né? Por quê, gente? Vou fechar um pouquinho o vento pra não gastar muito gás, né? Por quê, gente? Porque eles têm... Problemas, né? Com temperos, né? Então, alho, cebola e tal. O Ricardo não come de jeito nenhum e as crianças também não gostam. Então, acaba que eu não posso pedir vianda, gente. Quando a gente pede um lanche à noite, tem como pedir sem, né? Agora, pedir pra pessoa fazer a comida, como, né? Não tem como. Então, de qualquer jeito, eu sempre dou um jeitinho da gente comer alguma coisinha, comidinha. Mas muito rápida, nem tá gastando tempo nenhum de eu estar fazendo aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Vou acompanhando esse dia com a gente. Muito, gente. Ficou pronto o meu almoço enjambrado. Quer dizer pra nós aqui, improvisado. Depois eu lembrei da palavra. Arroz fresquinho. Ovo, sal, um pouquinho de azeite de oliva e maionese. A nossa saladinha especial, né? Tem o vídeo dela, vou deixar aqui nos comentários pra vocês terem acesso e fazerem, que é maravilhosa. Nosso mexido de feijão com bacon e vamos em Yami Yami. E olha aqui, gente, o gordinho, que dormiu exatamente 25 minutos, solamente. Ó, dá pra ver que o olho dele tá baixinho e tá meio de um amorzinho. Olha o gordinho, gente. Olha o gordinho. Olha o gordinho. Gente, mamãe. Hã? Que filhote. Então vamos em Yami Yami. Gente, estamos atrás do tênis pra Yasmin. Fui aqui na primeira loja e não achei. Deixa eu postar uma fotinho que uma virtuosa nos reconheceu na rua. Vou postar a fotinho. Ricardo não saiu na foto porque ele tirou a foto, no caso, né? Coisa virtuosa. Beijinho virtuosa. Que nos reconheceu, gente, de máscara. De máscara. E ela nos reconheceu. E sim o senhor Levi, né? E com o senhor Levi eu creio que é mais fácil. Ou quando a gente tá com a família toda, né? É mais fácil. Mas só eu e o Ricardo. As crianças ficaram tudo em casa. Deixei o Levezinho amamentado, né? E aí ficou em casa. E nós estamos atrás do tênis. Sempre que vocês nos encontrarem, pode nos parar, viu? Porque já várias vezes vocês botaram... Ah, eu fiquei com vergonha, né? Não precisa ficar com vergonha, não. O que eu ia dizer pra você, gente? E aí na primeira loja tinha só o All Star preto. Aí ela tem um preto baixinho, né? Ela quer botinha. Então a gente vai ver se a gente não encontra colorido. E aí se a gente encontrar colorido, a gente vai no shopping correndo. Se a gente achar coloridinho, a gente vai comprar colorido. Senão a gente vai comprar o pretinho mesmo pra ela, né? E aí tudo correndinho, né? Porque com o senhor Levy, com as meninas, já viu, né? Tenho medo que ele comece a chorar. Elas fiquem meio desesperadinhas, né? É a primeira vez que a gente tá deixando ele. Todos eles em casa estão saindo só a lamento. Eu, Joe e o marido, né? Mas é isso, gente. Mas na rua tá tranquilo. Tá no livro. Hã? Meia horinha. É. Vai durar uma hora e meia. A doutora disse que tem que durar quatro horas, pai. Ah, a teta enche, né? A doutora disse que tem que durar quatro horas. É, teta de quatro em quatro horas agora. Não é uma teta. Tu acha que o senhor Levy dura teta de quatro em quatro horas, amor? Duas horas ele tá chorando. O nosso gordinho. Rapaz, quatro horas, eu disse pra doutora. Não tem como, tem que ser. Tem que ser. Quando ele sente fome, porque ele sente fome e é sede, né? Mas aí agora nós já vamos começar logo com o chazinho também. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês. Gente, compramos. Foi o tênizinho branco. Já compramos mais coisa. O marido já tá carregando, sacola. Eu não gosto de gastar. Não gosto de gastar. Não gosto de gastar. Mas já gastamos e agora vamos tomar um sorvetinho e vamos pra casa. Espero que a Carol não assiste esse vlog. Por conta do sorvete. Colocou lá dentro e se engasgou aqui. Tadinho. Gente, chegamos em casa agora. Vou mostrar as coisinhas que nós compramos bem correndo. Bem correndo mesmo, porque vou dar mamar pro Levi, gente, que tá com muita fome, coitadinho. E ainda tem que editar a vida e tudo já é sete horas da noite. Mas conseguimos comprar. Compramos o presente da Dana Yasmin, que ela vai abrir só amanhã. E comprei, vou mostrar pra vocês. Aqui eu já vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer cachorro quente hoje. Então comprei pãozinho de cachorro quente. Compramos umas traquinas porque tava na promoção. Quatro. Saia dois reais cada uma. Um nove e nove. Um creme de leite, por conta do cachorro quente. Vocês sabem que eu faço assim, né? Um desse filtro de papel. Esse aqui o Davi já abriu, ó. Compramos um ioiô pro Davi. Cadê, filho? Aí compramos um sorvete, gente. Torta alemã. Porque amanhã, no aniversário da Yasmin, Kelsinha vai fazer brownie pra gente. E aí nós vamos comer com sorvete. Comprei o sabão em pó. Compramos nas americanas. Tava na promoção 3 por 9,90. Aí já peguei porque Kelsinha quer botar no brownie. Peguei um molho. Uma coca pra tomar com o cachorro quente. Salsicha. Batata palha. O marido pegou uma colinha porque tá sempre precisando. E olha aqui, gente. Eu comprei o que eu tanto queria. Eu sempre dizia pras gurias, né, gurias? Que eu queria esse aqui? Sempre. Eu mostrava pras gurias. Ai, gente, como é que eu vou comprar? Coisa linda, gente. Nas casas marias. Não é que nós passamos lá e tinha? Olha que coisa mais linda desse mundo. É muito lindo. Paguei R$24,90. R$25,00, gente. Mas olha que coisa mais linda, gente. Pro meu cafezinho, gente. Teremos cafezinho de cara nova. E comprei o que eu tanto queria também. Há muito tempo. Eu e as gurias sempre falavam, o Ricardo sempre falava, que era um potinho de mel. Mas é que era sempre muito caro. E esse aqui é vidro mesmo. E nós pagamos R$19,90. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, de verdade é um sonho realizado, gente. Eu queria muito esses dois. Mamãe tá indo, meu amor. E nós não demos nada de Dia das Crianças pra aquele baby. Então compramos dois moderadores diferentes, ó. R$13,00. Fui, fui amamentar, meu povo. Aqui tá o presente da dona Yasmin. Para amanhã. Vou lá, gente. Não. E vai ter mais uma surpresa amanhã. Tem surpresa aí, é comida. Tem surpresa aí, é comida. Porque aqui em casa, o melhor presente... Para. A Yasmin já ficou. Para. Eu não peguei, eu juro que não peguei. Para. Pode parar. Não dá pra ver a caixa. Não dá pra ver a caixa. Que coisa. Eu vi essa caixa, mãe. Eu juro que eu não vi, eu juro que eu não vi. Eu só vi a caixa e eu não vi. Eu juro. Eu não vi, eu só pensei que era caixa e vocês se esconderam muito mal, gente. Isso que eu tenho. Cenas para os próximos capítulos também. Mas eu não vi. Vou ali dar uma máscara e a gente vai ficar tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz com as minhas coisinhas. Ai, coisa boa, né? Comprar aquilo que a gente está com tanto tempo na cabeça e que dá nas condições. Porque a gente tem umas coisas nas cabeças que é na cabeça que ainda não dá, né? Mas vai dar certo. E amei ter conhecido uma de vocês também. Beijo, minha virtuosa, que te comprou uma lembrancinha para o Levi e que vai nos encontrar para levar a lembrancinha. Ai, eu não conseguia, mas quando eu era pequena sempre tinha isso aí. Mas é prática, muita prática. Gente, olha que mesinha mais bonitinha que a dona Yasmin montou para a gente comer o cachorro quente. Já fiz, vou mostrar o meu molho, mas quero dizer para vocês que eu gravei o molho. Vocês sabem que esse molho fica muito, muito gostoso. Ele tem um segredinho. Quem já é aqui do canal já sabe o segredinho dele. E eu vou deixar... Está lá já... Não sei se já vai estar. Mas acho que já vai estar, gente. É... Do canal Receitas da Vã, tá? Vou deixar nos comentários para vocês irem lá e me seguirem lá por também. Olha ali. Tem até a plaquinha da Vi. Claro que ele já está beliscando a batata palha. Né? Lógico que sim. Gente, baixei um pouquinho ali porque é só o quê? Só a politicagem, né? Então... É... Não dá para deixar, né? Ó. Aqui a gente come muito mais com massinha doce. Vocês têm lugares aí que é mais salgado, né? Aqui a gente chama de massinha o pãozinho doce. E o cachorro-quente geralmente é feito com essa massinha. E essa daqui é bem docinha, bem gostosa. Então aqui está a batatinha palha. O que nós vamos usar. E olha... O molhinho do cachorro-quente. Hum... Está uma delícia. Esperando para comer. Senta lá, filhote. Vamos? E... Levezinho está ali, ó. Dormido com o papai. Ai, que medendo. Coisa gostosinha. E a Xmin está aqui. Acabou de montar a mesinha. Vamos lá, então. Yami, Yami. Olha aqui, gente. Ele está com a corda toda. Muito obrigada, meu filhote. Olha aqui. Esse... Gente, ele está literalmente me escalando. Meu Deus. Não, ele... Olha aqui, caralho. Olha aqui, caralho. Olha aqui. Olha aqui. O chocolate está lá em cima da mesa. Ele está me escalando, literalmente. E aí, meu filho? É só o Homem-Aranha. Escalando a mamãe. Parece o Homem-Aranha, é? Hum? Hum? Diga, já dormi, já acordei, já fiz xixi em todo o meu papai, mamãe já me trocou. Estava tão bom o cachorro-quente, gente. Estão gostosinho. Aí, agora eu tinha me esquecido que a gente tinha comprado os chocolatinhos, né? Para fazer o brownie amanhã e para a gente comer porque estava na promoção, né? Aí, o Davi foi lá com as irmãs dele e disse que tal nós pegarmos, pedirmos para a mamãe, para a gente comer... É online. Hã? É online. O que que tem que era online, filha? Chocolate disso. A banheira está ali, ó, que o marido foi tomar banho e tirou lá do banheiro. E aí, gostamos... Agora eu vou colocar a Netflix aqui. O marido foi tomar um banho e eu vou começar a comer esse chocolatinho. O que foi? Hum? Hum? Dá um banho de noite de sábado maravilhosa, né? Hum? Hum? Davi! Não pode, Davi! Davi! É do teu pai. Ele vai querer um pedacinho do teu depois. Não pega. Ele mordeu um pedacinho do chocolate do pai dele que está no banheiro. Né, filho? A gente viu. E está gravado. E tu achou engraçado, né? Tu achou engraçado roubar um pedaço de chocolate do teu pai? Tu achou engraçado, né? Ai, gente, o povo aqui em casa é uma comédia. Ó. Tem como chorar? Só se for chorar de rir aqui em casa. Porque o povo é uma comédia. A gente é cada um fazendo. Olha. Só vocês, só filmando isso aqui que nem Big Brother o dia todo. Pra vocês verem as coisas que eles fazem. Tô dizendo. Eu não sei se deu pra vocês escutarem na hora ali, né? Das coisinha das coisinhas que eu comprei, gente. Ai, quando eu passar meu cafezinho com aquele passador ali de acrílico, eu mostro mais direitinho pra vocês, mas ele é lindo, né? E eu queria ele, ó. Há muito, muito tempo. Encontrei. A internet tava caro, sabe? E daí ali nas casas de Marias eu encontrei. Quem, meu bem? Porque a da Yasmin é a mais bonita de todas. Porque essa daí é a da tua irmã Yasmin. Ela botou a mais bonita de todas. Então é isso, gente. Vou agora assistir um filmezinho, uma Netflix. Pra depois eu tomar um banho. Um banho da misericórdia. Mulher, aquele banho da misericórdia. Pra louvar de pé. E dormir, que amanhã temos o aniversário da Yasmin, né? Não vamos convidar ninguém. Porque a gente não vai fazer festinha. Ela não quis, não quis nem que a mãe fizesse bolo. Porque ela disse que acabou que a gente comeu bastante bolo da mãe esse mês, né? Mesversário. Depois a mãe fez a mesa pras crianças, né? No dia das crianças. E daí a Miss também não quis. Então a gente comprou uma surpresinha amanhã. No vlog de amanhã vocês vão ver. Pra ela. E compramos o tênis que ela queria também, né? E a Kelzinha disse. Ah, eu vou fazer um brownie pra Miss amanhã. Então a Kelzinha vai fazer um brownie. Por isso que a gente comprou sorvete também. Então vai ser isso. Mas eu vou gravar amanhã pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente passar mais um vlog aí. Desculpa qualquer coisa. As câmeras tremidas, né? Essas coisas que vão acontecendo no meio do percurso aqui. Porque o vlog é vida real, né? Se estiverem gostando, gente. Deixa aquele like pra mim. Quero muito, muito, muito pedir pra você ver se você tá recebendo todas as notificações. Né? Vê direitinho se você ainda tá inscrita no canal. Porque o YouTube tá fazendo umas coisas aí. Não conta pro papai que eu... O que que é? Fala pra elas. Não conta pro papai que ele pegou um chocolatinho dele. Não conta pro papai que ele pegou um chocolatinho dele. Tá bom, virtuosa? Segredo. Segredo. Segredo, né, filho? E ele não tá entregando, gente, os vídeos pra maioria... Pra uma grande parte de vocês. Isso deixa a gente bem triste. Mas fazer o quê? Eu preciso, então, da ajuda de vocês. Pra vocês compartilharem os vídeos. Compartilharem o canal com as amigas. Já pensou se cada uma de vocês compartilharem com uma amiga, né? Já nos ajuda bastante. Tá bom? Beijo. Amo muito, 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 muito vocês. Um beijão no tamanho do meu Rio Grande do Sul. Fique na paz de Cristo. Fica até o finalzinho com o recadinho das crianças. Tchau, tchau. Beijo. Nunca. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau!